Olha, pessoal, tá vendo aquela montanha ali, ó? Quem olha assim, gente, ó, não imagina o que tem ali atrás. Se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar, gente. Ali atrás, ó, existe a maior barragem de rejeitos de alumínio do estado de São Paulo. Eu diria mais, se não a do Brasil, gente. Ali atrás, ó, ela tem aí o equivalente a 30 milhões de metros cúbicos de armazenamento de rejeito. Tem 96 metros de altura. Então, você imagina, pessoal, 30 milhões de caixas de água de mil litros. É o equivalente a essa barragem que atrás. Ó, gente, temos um problema. Pra chegar naquela barragem é impossível. Não dá pra chegar a pé, você viu que tem muito mato e ela é totalmente cercada, cheia de segurança. Mas nós temos o drone. Só assim pra gente chegar lá. Então, fica aí no vídeo, ó. Vamos descobrir, mostrar pra você essa barragem gigante aqui na cidade de Alumínio, São Paulo. Vamos aí, gente, ó, montar o drone e subir até lá, ó. Lá em cima, pessoal. Dá daqui uns 3 quilômetros. Vamos ver. E vamos chegar, pessoal, lá no alto do morro, pra vocês verem a dimensão dessa barragem. E é só a gente, ó, conseguir ultrapassar aqui esse morro, ó. Eu vou subir o drone a mais ou menos uns 120 metros de altura, pessoal. Porque esse morro aqui, ó, é bem grande. E chegando lá, vocês vão ter noção do tamanho que é essa barragem. E ela fica, né, como eu já falei, na cidade de Alumínio, São Paulo. Olha, gente, aqui, ó, já conseguimos avistar, ó, o paredão de pedra de quase 100 metros de altura, pessoal. Olha o tamanho desse paredão de pedra. E essa barragem, gente, ó, foi construída nos anos 90. Então, ela tá aí com mais de 30 anos aí, ó, de construção, né? Essa barragem, pessoal, ela chama Barragem de Palmital, né? E ela é utilizada, né, para o rejeito de bauxita da fábrica aqui em alumínio. Tem aí capacidade, né, como eu já falei, pra 30 milhões de metros cúbicos de rejeito. Mas é muito grande, gente, ó, muito grande. A gente vê, ó, vários tipos de rejeito. Tem um rejeito líquido, tem o rejeito sólido, né? Que é o que hoje em dia ela tem mais rejeito sólido, tá? Não é líquido. Mas tem também algumas partes líquidas, ó. E aquela parte ali, ó, vermelha, é chamada aí de lama vermelha, né? São materiais aí químicos, tóxicos, né? O rejeito aí da bauxita que é depositado aqui. Mas a empresa, gente, que faz aqui o depósito dos rejeitos aqui na barragem, ela tá investindo aí, ó, mais de 500 milhões, né, no sistema de disposição de resíduos, né? São filtros, prensa, né? Que serão responsáveis em concentrar esses materiais antes de serem depositados aqui na barragem, né? Tornando ela mais seca e segura, né? Além disso, desde 2018, a companhia utiliza, né, uma outra tecnologia que permite que a água do interior do reservatório seja tratada e reutilizada na própria fábrica, né? Essa inovação aí diminuiu em mais de 80%, né, a água da barragem. Então, pessoal, é uma barragem que a gente acredita que seja segura, né? A empresa está aí fazendo todos os procedimentos de segurança pra deixar essa barragem segura e não ter risco aí com a população. Mas, né, de acordo aí com alguns laudos que foram feitos pela Defesa Civil, caso essa barragem venha a se romper, o dano de prejudicar aí a cidade é alto. Mas, como eu já disse, né, a barragem aí, segundo os relatórios, segundo a empresa, é uma barragem segura. É uma das maiores barragens de rejeito do Brasil. E aqui ao redor da barragem, pessoal, tem várias casas, tem vários bairros, tem a própria empresa aí, ó, que produz o alumínio. Pessoal, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Comenta aí pra mim se você conhecia essa barragem de Palmital. E comenta também de onde você acompanha os vídeos do Edroni. Um grande abraço a todos vocês, hein? E compartilha o vídeo pra ajudar a gente.